Esse definitivamente é o motivo por que essas pessoas que eu tô colocando aqui na tela, ó, tão tendo tantos ganhos. Bom, pessoal, eu já tô nesse mercado aí há muito tempo, né? Mais de três anos aí jogando e tudo mais. Já testei várias estratégias diferentes, tá? Só que uma coisa que as pessoas não entendem é que o que mais vai mandar no seu jogo ali é a plataforma casa que você tá jogando, tá? Muitas pessoas tentam aí grupos, grupos de sinais, mas não especificamente isso vai te ajudar. Se a casa não tiver boa, não adianta, tá, gente? Você pensa nas estratégias depois em utilizar uma boa casa. E eu vim compartilhar com vocês uma casa que ela tá me dando muitos ganhos agora pra mim, tá sendo excelente. Mas porque vocês têm que entender a estratégia que eu tô utilizando, tá? Eu sei que muitas pessoas aí só querem divulgar casa, 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 mas não fala estratégia. E não adianta também você fazer estratégia sem estar na casa certa, então vocês têm que fazer uma junção de coisas, tá? Vocês sabem que muitas casas estão caindo aí. E essa casa aqui é uma casa nova, tá, gente? E por ser nova, o que que acontece? Eles precisam de novos jogadores. E, claro, a gente sabe que as casas sempre vão ganhar, né, e tal. Elas têm essa questão de ter mais ganhos do que perdas e tudo mais. Só que o que que acontece? Se é uma casa nova que precisa de jogadores por conta dos patrocentos que ela tem, ela precisa dar ganhos. Porque se ela não der ganho pra ninguém, ninguém vai ganhar, ninguém vai querer continuar nessa casa, certo? Então, assim, ó, casa nova é o segredo, tá? Você pegar uma casa que tá começando, que tá recrutando novos jogadores. Depois disso, gente, a estratégia é o seguinte, a gente vai trabalhar ao nosso favor, fazer com que o algoritmo trabalhe ao nosso favor, tá? O algoritmo é tudo dentro da casa. Então, entrou na casa, você vai fazer o depósito mínimo, gente, entre 30 a 50 reais. Eu prefiro colocar os 50 reais, tá? Porque assim eles entendem que realmente você não é um jogador inexperiente, que você tá entrando ali realmente pra levar a sério o negócio, porque tem gente que entra lá com o valor baixo só pra dar uma jogada e pronto, acabou, né? E não, eles querem pessoas que querem ficar dentro do jogo. Então, colocando o valor maior, opa, já tem uma diferença ali, tá? Outro segredo que muitas pessoas não sabem é você ficar navegando ali dentro do site, tá? Uns 10 minutinhos ali, olhando, olhando os jogos, tudo que tem pra você ficar, porque quanto você fica no mais tempo, ele vê que você tá interessado também dentro da casa. Então, tudo isso faz o algoritmo trabalhar ao seu favor, tá, gente? E fazendo isso na casa certa, tá, você consegue ter ali mais ganhos do que perdas. É claro, gente, a gente vai perder, isso é normal, a gente tem que ter consciência, tem que ter inteligência emocional pra estar jogando esses jogos, vocês entendem disso, tá? Que perder pode acontecer a qualquer momento, só que você estando, tendo essa inteligência emocional, estando na estratégia correta, isso fica mais fácil pra você, tá? Então, eu tô deixando o link na descrição do meu vídeo, pra quem quiser acessar essa casa, cadastros novos, gente, eles estão priorizando, tá? Então, vocês têm que aproveitar. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.